O que a gente precisa fazer enquanto sindicato? Primeiro, a empresa acabou de dizer o seguinte, faça a sembrar com os trabalhadores e vamos conversar sobre esse trabalhador que está parado, como a gente consegue contratá-los. Aí o que é que eu preciso que vocês façam? Primeiro, é acreditar no sindicato. Essa é a primeira coisa. A gente vai conversar com a empresa, vamos fazer uma reunião com vocês, pacificamente, aí não é com ameaça, porque aqui não tem ninguém para ameaçar ninguém, aqui não tem bandido para ameaçar, pacificamente a gente vai conversar com a empresa, nós vamos conversar e colocando cada um na sua função, se vocês, cada um tiver a sua função, aí também não adianta o cara falar assim, não, eu sou ajudante, tem vaga para ajudante, não tem tantas e tem muita gente que é ajudante. de cada sem trabalhador, normalmente é ajudante. Então, assim, existem alguns bancos de obras que eu sei que vocês têm, porque a primeira coisa que vocês são do sindicato, eu falei assim, foi a profissão. E vocês, alguns, têm a profissão. Quem é profissional, que a empresa está precisando, que a gente consegue encaixar, vamos fazer aponte com a empresa, juntamente com o nosso departamento jurídico, vamos indicando quem é de direito. Agora, uma coisa que eu não permito, que a gente do sindicato não vai permitir, é que vocês venham aqui fazer tumulto, não querer deixar quem está trabalhando, barrar e não se trabalhar. Então, nós temos que resolver a coisa pacificamente. A partir do momento que a empresa estiver conversando, eu garanto para vocês, aqui em São Bernardo, aqui não é para mole, não. A única coisa que nós queremos é que vocês, país de família, estejam empregados e bem empregados. A única coisa que nós queremos é que vocês entrem em uma empresa e fiquem aí por anos e anos, e um dia que terminar a obra, se conseguir para outro canto da empresa, que vai junto. O que nós queremos é isso. Agora, não queremos também tudo. Não queremos que vocês vão lá no sindicato ficar jogando pedra, também não queremos ficar jogando pedra aqui. Nós queremos que as coisas sejam organizadas. Primeiro, a empresa vai dar data de quando começa a contratar, ou seja, não contratou. O que o cara da associação está dizendo para vocês é mentira. Não foi contratado ninguém ainda para correr o trecho. Os únicos profissionais estão aqui, é o administrativo da empresa, a empresa acabou de dizer para nós. E aí, o que é que nós vamos fazer? Conversar com a empresa e conversar com vocês. Sem empresa, querer dar para dar um parça moleque na gente, aí nós vamos fazer diferente. Aí nós vamos pegar os sindicatos que estavam inteiros, filiados à conta, e vão vir aqui, vão fazer um mapa aqui, vão parar. Aí, quando parar, a coisa é um pouquinho pior. Aí é um pouquinho pior. Quando tiver diálogo, quando tiver conversa, a gente conversa. Mas a partir do momento que alguém estiver achando que o outro é trouxa, aí as coisas mudam. É desse jeito que eu trabalho. Eu não tenho o costume de trabalhar, de conversa acima, e depois empurrar na garganta dos trabalhadores, não. Cada sindicato é um perfil, um jeito de trabalhar. Aqui em São Bernardo é diferente. E aí, vou deixar bem claro. Para trabalhar aqui na cidade, tem que cumprir as regras. Tem que cumprir regras. E para cumprir regras, as regras são postas pelos trabalhadores. É que existe uma associação dos desempregados, que não é daqui da cidade, nós não conhecemos, é um pessoal lá de não sei aonde. E, aliás, falando em português, correto, é bandido, se puxar com a primária deles, tem passagem para todo lado. Estão vindo aqui ameaçando, inclusive, os profissionais aqui de morte. Se não contratar o pessoal da tal associação. Nós, sindicato, não temos esse costume de fazer ato, de não sei o que, para empregar e deixar de empregar. O que nós entendemos, que tem que trazer o próprio de fora, que é verdade, não tem como uma empresa ter 100% da mão de obra local. Não tem condições. Até mesmo que não existe profissional para tudo isso. Então, tem que vir alguns profissionais que compõem a empresa há algum tempo, para ajudar no administrativo, aliás, até no dia a dia do trabalho da empresa, e também o ideal é que contrate alguém que seja da cidade. Que aí, no caso, são vocês, trabalhadores, que estão parados, que é do ramo, e que precisam do emprego. Então, essa discussão o sindicato tem. Mas nós não temos a discussão de bandido. Ameaçar administrativo para contratar, dizer que se não contratar, os caras não vão vir trabalhar aqui, que eles vão vir com arma, que ameaça o pessoal. Então, isso nós não temos e falei para a empresa o dia que eu estive aqui. O dia que tiver um cara desse aqui, nós, trabalhadores, temos que juntar e dar um pouco de um cara desse. Primeiro que a associação, para nós não existe, a associação de desempregados. Quem se não vai fazer, uma associação de desempregados é a maior, porque é 14 milhões de desempregados nos três países. Então, o que é que nós precisamos? Nos organizar, correto? Mas nos organizar como cidadão do bem. Primeiro, o cara que tem 10 passagens pela polícia tem que estar preso. Não tem que estar aqui ameaçando o trabalhador. Então, assim, nós temos duas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, é assim, conversamos com a empresa, a empresa se dispôs a conversar com o sindicato, até mesmo para estar contratando quem está parado na região. E a minha preocupação aqui em São Bernardo do Campo, que tem uma empresa chamada Tenance. Esse não mesmo, não é? Tenance. Essa empresa veio fazer esse mesmo serviço aqui na cidade e nos deixou 150 processos lá no sindicato. Nós estamos com a equipe de advogado lá até hoje, pagando advogado, para correr atrás de direito de trabalhadores. Então, tem algumas coisas que nós temos preocupação. Não só para a chegada da empresa, mas para a saída dela. Vamos lá com um monte de processo, brigando a justiça, pagando advogado para segurar bolsas. Então, tem algumas coisas que a gente gosta de tratar, porque não basta a empresa vir trabalhar, depois ir embora e deixar o trabalhador aqui tudo parado. Aliás, essa Tenance, ela faliu e não pagou ninguém até hoje. Tem trabalhador até hoje na justiça tentando receber os direitos. Mas é assim, é só para vocês entenderem. Mas geralmente os trabalhadores falam assim, não, a empresa aqui o gato é forte, não quebra não. O que eu já vi de gato forte jogando, não está escrito. Irmãozinho, dá um bocadinho? Quando eu falo para vocês que estão parados, eu também estou do mesmo jeito. Porque creio eu, aliás, eu creio eu e tenho a fé que vocês daqui uns dias vão estar aqui dentro também no PT de obra trabalhando. Creio eu que vocês não estão trabalhando. E queremos que os todos sejam empregados. E aliás, e com os benefícios, com o bom salário. E aliás, e com os benefícios, 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 com os benefícios. Obrigado.